Boa tarde, segundo A e segundo B. Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Nessa aula, eu peguei como um recorte de Machado de Assis, o nosso maior escritor da língua portuguesa, e peguei a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde vocês vão conhecer aqui o nosso defunto autor. Ele começa a fazer a sua obra, a escrever a sua história, a partir do momento da sua morte. Enquanto que a maioria faz do momento que nasce até a hora que morre, não. Brás começa a sua história, a sua obra, o seu livro, no momento da morte. Tudo bem? Eu peguei para vocês, bem assim, fazendo uma contextualização com os dias atuais, eu peguei o capítulo em que Brás tem a ideia de fazer um implasto. Não sei se vocês sabem, implasto é um medicamento que a gente colocava na pele para tirar alguma dor. Então, é tipo um esparadrapo, um adesivo, que tem ali um medicamento para as dores. O Brás, ele teve a ideia de fazer um implasto contra a melancolia, contra a depressão. Ele queria um implasto onde as pessoas ficassem muito felizes, o tempo todo contente. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, é um capítulo pequenininho, de memórias póstumas, tá? Mas importantíssimo de vocês conhecerem o implasto Brás Cubas. Então, olha lá. Com efeito. Um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-me na ideia, uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Então, olha, veja já como o Brás é diferente. Brás, o cérebro dele era um trapézio, quer dizer, estava piruetas. O cérebro dele era um cérebro muito ativo, muito criativo. Uma vez pendurada a ideia, entrou-me a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim. Que é possível crer. Eu me deixei estar a contemplá-la. Então, eu me deixei a contemplar a ideia, a amadurecer a ideia. Súbito, deu-me um grande salto. Estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devolute. Essa expressão, decifra-me ou devolute, era bem característica das esfinges. Quando você vai buscar um tesouro numa pirâmide ou num lugar bem distante, que você quer, então tem ali os enigmas. Então, a esfinge da pirâmide, ela sempre falava assim, decifra-me ou devolute. Então, é essa a ideia de que tem ali um enigma e você tem que decifrar o que é, porque senão você vai cair no poço, senão as flechas vêm tudo ao seu encontro. Então, decifra-me ou devolute. Essa ideia aqui também é bem a ideia daqueles filmes antigos de Indiana Jones, tá? Que tá ali buscando um tesouro, algo distante, alguma relíquia. Decifra-me ou devolute. No final da nossa atividade, eu pedi uma pesquisa sobre essa expressão, tá bom? Essa ideia era nada menos que a invenção do medicamento sublime, um implasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio, que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Queria dar uma paradinha aqui e comparar o implasto de Brás Cubas com a vacina contra o Covid. Então, é uma coisa assim, eu tive mais uma ideia, vai resolver o problema de toda a humanidade. Como Brás é um difunto autor, ele fala o que dá na língua. O que dá na tela, ele não tem papas na língua. Ele fala mesmo. Então, acompanha aqui, que Brás, ele fala na humanidade, como se ele quisesse fazer algo muito bom para a humanidade, mas ele pensa também no bolso dele. Ele pensa na questão pecuniária, tá? De você receber algo por aquilo. É mais ou menos o que acontece hoje. Todos querem uma vacina contra a Covid para salvar a humanidade. Porém, não se engane, aquele que primeiro conseguir o país ou a farmacêutica, o que vai acontecer? Vai ganhar muito dinheiro, né, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, ele chamou a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que devem resultar na distribuição de um produto de tamanho e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, lembra que eu falei que ele tinha morrido? Que é um defunto autor? Ele está cá do outro lado da vida. Posso confessar tudo. O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressas nos jornais, nos mostradores, nos folhetos, nas esquinas, e, enfim, nas caixinhas do remédio, essas três palavras, em plástico, brás, cubas. Para que negá-lo, né? Eu queria isso mesmo. Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis, né? Então, os modestos vão falar que é um defeito, mas os hábeis, os mais espertos, vão falar que é uma qualidade. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, como as moedas. Olha bem, uma virada para o público, uma para fazer bem para a humanidade, e outra virada para mim, porque ia me dar lucros. De um lado, filantropia e lucro. De outro, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Um tio meu, cônigo de prebenda. Cônigo, gente, é um sacerdote, é um padre. E esse tio, ele é padre. Costumava dizer que o amor à glória, temporal, era a perdição das almas. Que só se deve cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia, ao que era contra. Outro tio oficial, de um dos antigos terços de infantaria. Então, esse outro tio dele, ele era um militar, ele era um oficial. Que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana. Que era o homem. E que, conseguinte, a mais genuína feição. Então, um tio era padre e dizia que o amor à glória era a perdição das almas. Que a gente tinha que lutar pela vida eterna. O outro tio, ele era militar. Então, ele estava acostumado a grandes vitórias. Quando ele ia para uma guerra, para um confronto, qual que era a intenção dele? A vitória. Então, ele falava assim, que o amor à glória é a coisa mais genuína que o ser humano tem. Todo mundo quer vencer. Não é verdade? Aí, Brás fala assim, isso aqui já é uma característica de Machado. Porque ele deixa para nós, os leitores, decidir. Ele nunca fala o que ele acha. Ele fala assim, ó. Decido, leitor, entre o militar e o cônigo. Eu volto ao implasto. Então, ele deixou para que o leitor decidisse quem estava certo. Se era o tio padre, o tio cônigo ou o tio militar. Então, aqui acabou o nosso capítulo de implasto. E nesse pequeno capítulo, eu apresentei para vocês Brás Cubas. As ideias, a questão de um caráter tanto quanto duvidoso, né? Porque, veja, ele fala que tem duas faces, né? A ideia dele. Uma virada para a humanidade e a outra virada para o próprio bolso dele. Então, vamos lá. Aí, gente, eu fiz aqui o nosso plano de ensino, o nosso roteiro de estudos e eu coloquei as atividades para vocês aqui. Aí, ó. Na primeira pergunta, eu tentei arrumar, não peguei do livro, tá? Fiz assim para a gente poder deixar isso bem claro. Segundo parágrafo do capítulo 2, de memórias póstumas, o narrador formasse alguma justificativa para a criação do medicamento de Brás. Segundo Brás Cubas, que benefício traria a invenção do implasto para a humanidade? Então, a finalidade do implasto era aliviar as dores da alma. Era o implasto, era um medicamento contra a depressão, contra a melancolia. Então, essa era a intenção, tudo bem? Aí, a 2, olha. Que apelo o defunto autor faz para justificar o governo a importância do implasto? Quando ele escreve uma petição para o governo, ele fala assim, olha, isso que eu estou fazendo, isso é verdadeiramente cristão. Quer dizer, é uma benção. Nós temos um remédio que tire todas as dores do mundo, né? Que tire toda essa questão da pessoa melancólica, depressiva. Então, a intenção, quando ele escreve, ele fala que é verdadeiramente cristão, que é muito bom, algo que vai aliviar as dores da alma. Na questão 3, ele está assim, ó. O que o narrador diz a seus amigos acerca do produto que gostaria de inventar e distribuir? Ele assume, ele já morreu mesmo, ele não tem que negar nada a ninguém, ele assume as vantagens pecuniárias, ele assume o recurso financeiro que vai entrar para ele, tá bom? Na distribuição do produto, considerando que o produto é a grande invenção que ele teve, é o máximo. Implasto, Brás Cubas. Então, aqui, ele assume para os amigos que ele vai receber muito dinheiro com isso, sim. E ele está contente dessa forma. Número 4, o que finalmente Brás Cubas confessa sobre os propósitos propósitos da criação do Implasto. Aqui, gente, eu quero que vocês pensem que ele fala da fama, que ele queria ver o nome dele nos outdoors, no folheto, no jornal, na caixinha. Ele queria que o nome dele estivesse em todos os lugares. Três palavrinhas, Implasto, Brás Cubas. O tempo todo era essa a ideia dele, era a fama, era a glória, certo? Tá, aí aqui, há cinco. Vamos na questão cinco. Entre a primeira e a última justificativa para a criação do Implasto, há uma gradação. Brás Cubas indica, inicia seu discurso com argumentos aparentemente humanitários e termina com uma confissão sobre seus reais propósitos, certo? Relaciona essa confissão ao fato do narrador ser um defunto autor. Então, gradação é quando a gente começa gradativamente a aumentar. então ele começa falando assim, olha gente, vai ser muito bom para a humanidade. Isso aqui, ele começa pequenininho. Aí depois, ele já abre um pouquinho e ele já fala assim, olha, mas eu vou receber muito dinheiro. E dinheiro, por que eu vou negar? Eu gosto, né? E a última parte é quando ele escancara. Ele fala assim, olha, além disso, eu quero a glória, eu quero a fama, né? Quem é que não quer ver seu nome estampado em todos os lugares? Então, essa é a figura de linguagem e gradação. Ele começa humilde, ele começa pequeno, falando que o empréstimo vai ser bom, aí ele aumenta, fala do dinheiro e ele aumenta mais quando ele fala da fama, ok? Questão número seis, já que ele é um defunto autor, né? Ele não tem nada a negar, né? Ele não tem que perder nada, ninguém tem que fazer juízo dele. Então, ele pode falar suas reais intenções, tá? Começa pequenininho e vai aumentando. Questão número seis, Brás Cubas expõe as opiniões dos dois tios sobre o amor da glória, ou seja, o desejo humano de fama e poder. Que opiniões são essas? Então, aqui vocês vão colocar pra mim que o cônigo, qual é a opinião dele? Pensando que ele é um padre, ele tem uma opinião. A opinião dele sobre a glória é que nós não devemos ter glória terrena, que nós não devemos acumular tesouros na terra e sim buscar a glória eterna. Então, o primeiro tio fala isso. E o outro tio, ele fala o quê? Gente, a vitória, a fama, a glória é o que tem mais genuíno no homem, porque o homem, ele já nasce com esse desejo de vitória. Ele já nasce querendo a fama. Quem que não gosta? Tá? Então, aqui na questão seis, é isso. Que opiniões são essas? Então, vocês vão colocar a opinião do cônigo e do militar. aí depois, que relação podemos estabelecer entre as profissões dos tios do narrador e as ideias que eles defendem? Então, vocês vão completar essa questão falando da profissão. Um, é padre. Se ele é padre, ele tem que guiar o seu rebanho à busca da vida eterna. se alguém está saindo fora e está querendo a glória na terra, ele vai falar, olha, isso é a petição das almas. Mas por que que ele faz isso? Ele faz isso porque a profissão dele assim estabelece. Ele é um padre. Essa é a missão dele. E o outro? Militar. Se ele não sair pra ganhar, ele vai perder. Se ele não sair pra viver, ele vai morrer. Então, ele busca sempre a vitória porque ele é um militar. Ele é formado pra isso. Pra glória, pra vitória, pra conquista, tá? Pra vencer. Essas são, então, as duas, as relações que eu quero que vocês estabeleçam, que vocês entendam entre as profissões dos tios. Por que que cada um falou aquilo lá pro Brás? Questão 8. O último parágrafo do texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas provoca o leitor pedindo a ele que decida entre a opinião do tio militar e do tio cônigo. O que você responderia ao defunto autor? Qual é a sua opinião? Aí aqui é a nossa perguntinha pessoal. Eu quero saber o que que você acha? Amor à glória? Amor à fama? Você acha que a gente tem que sim só ficar aqui pra acumular as coisas celestes? Ou você acha que sim, a gente pode vencer, pode lutar, pode conquistar, né? Então, eu quero saber quais dos tios você acha mais interessante a ideia dele. Questão 9. com efeito um dia de manhã estando a passear pela chácara pendurou-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Trapézio. Trapézio, circo, né gente? Todo mundo lá se pendurando, fazendo acrobacias. A palavra trapézio é uma metáfora, tudo bem? Qual o sentido dessa metáfora no texto? Como o cérebro do defunto autor brasa? Como é esse cérebro? Como é o cérebro do defunto autor? Quer dizer, você acha que ele é uma pessoa passiva, calminha, ou ele é uma pessoa muito, né? Como que é? O que é ter um cérebro como um trapézio? Ok? Interpreta pra mim essa metáfora. Tudo bem? Ótimo. Desce, decifra-me ou devoro-te. Pesquisa essa expressão onde era usada e qual o sentido dessa expressão no pensamento de Brás. Quer dizer, se Brás não desse uma condição pra essa ideia, a ideia ia ficar ali, martelando na cabeça dele, ó. Então, assim, ó, decifra-me. Ou você vai atrás do que eu tô te propondo, segundo Brás Cubas, o cérebro está falando a ideia, ou essa ideia vai te devorar a vida toda. Eu já tive uma ideia assim, mas eu não fiz, tá? Então, aqui são dez questões sobre o emprasto Brás Cubas e é isso. Por hoje, essa semana é só, tá bom? Faz...